Boa noite. A produção foi a Bento Gonçalves buscar o convidado dessa noite. E é com ele, com Tarsísio Vasco Michelon, que nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa. Ele nasceu em Bento Gonçalves, ele mora em Bento Gonçalves, ele trabalha em Bento Gonçalves e presta serviços em Bento e para Bento. Ele é formado em Engenharia Mecânica pela URGS e começou trabalhando na Coenza, Construções Eletromecânicas Sociedade Anônima, em Canoas. Ficou lá nove anos, trabalhando, adorando, etc. Até que o sogro, Rodolfo Elia Dallonder, comprou um hotel, o Hotel Atlântida, e acenou para ele, vem trabalhar comigo, ele foi. Isso foi há 30 anos. O Hotel Atlântida passou a se chamar Dallonder Grande Hotel. E hoje o nosso convidado é diretor-superintendente da rede de hotéis da Londer, que compreende mais outros dois hotéis. Além disso, ele foi presidente das edições 2007 e 2009 da Fena Vinho Brasil. Ele foi um dos idealizadores e criadores do roteiro Caminhos de Pedra. Ele tem participação em outros roteiros turísticos da região e na instalação de atrativos como a Maria Fumaça, que sai de Bento, vai a Garibaldi, Carlos Barbosa, isso aí. Atualmente, ele é presidente da Fundação Parque de Eventos e Desenvolvimento de Bento Gonçalves. Ele é presidente e reeleito, está no terceiro mandato. Ainda, cônsulo honorário da Itália, responsável pela agência consular de Bento Gonçalves. Ele e a família possuem ainda a Casa da Ovelha. É um laticínio localizado no roteiro Caminhos de Pedra, no Distrito de São Pedro. O local é reconhecido pelo pioneirismo, é reconhecido internacionalmente. E ali são produzidos e comercializados produtos à base de leite de ovelha. Ele é idealizador e presidente do instituto que leva o seu nome, Tarcísio V... É Vê o Vasco inteiro? Vasco. Tarcísio Vasco Michelon. O instituto trabalha com quase 300 crianças em risco social, que aprende música erudita através do ponto de cultura do projeto Acorde. Tudo bem, Tarcísio? Tudo bem, Itat. Muito obrigada por estar aqui, disposto a conversar com os nossos telespectadores. E eu quero começar pelo Instituto Tarcísio. Tarcísio Michelon. Esse projeto Acorde existia e o instituto abraçou? Ou o instituto criou o projeto Acorde? Nós começamos a realizar os trabalhos com as vilas populares. Ele começou lá em Beto Gonçalves com um coral, há cinco anos, de crianças, na vila bem próxima ao parque de eventos. E a gente inicialmente trabalhou utilizando a associação do bairro. E aí o trabalho foi encantando e crescendo e nós sentimos a necessidade de desenvolver um instituto que pudesse ser a mãe de todos esses projetos, já que o nosso pensamento era atingir todas as vilas populares de Beto Gonçalves. E você começaste pela música? Qual é a tua ligação com a música? Não, não tem nenhuma. A grande ligação que eu tenho é com todos os temas que envolvem a cultura do ser humano. E no caso específico, me encantou a ideia. Depois de termos, durante muitos anos, trabalhado no interior de Beto Gonçalves, no desenvolvimento de roteiros turísticos, culturais, nos fascinou a ideia de nós trabalharmos as nossas vilas populares em Beto Gonçalves, que hoje praticamente são populações de imigrantes que chegaram em Beto Gonçalves e que não tem aquela origem italiana, mas que é cheio de gente boa. E a gente entendeu que através da música... Mesmo não sendo italiano. Muito até, é, mesmo assim, italiano. Principalmente esse Brasil maravilhoso, Ivete, que é essa miscigenação de raças que eu sou apaixonado. Então a gente abraçou essa gente, irmãos nossos, e fomos, através da música, vimos que era uma maneira de cativá-los e atraí-los para que nós possamos ter uma sociedade melhor. A verdade é que o que me encantou é a ideia de nós formarmos cidadãos melhores para o futuro, para que tenhamos tudo melhor, políticos melhores, profissionais melhores. E onde é que funciona o Instituto? Ele funciona dentro do Dallonder Grand Hotel, nas salas de convenções. Nós temos um hotel que tem um grande número de salas que durante vários dias da semana, ou épocas, não são utilizadas para eventos. E também quando são usadas, a gente dá uma apertadinha e botamos a gurizada dentro do hotel. E sabe, Ivete, o que nos encantou foi que, primeiro, para coordenar essas crianças, a gente escolheu uma menina de bairro. Que se criou no meio delas. Segundo, trazer as crianças até o hotel foi para elas um upgrade em termos de autoestima. Eles passaram a entrar num hotel, elas diziam que aquilo só tinham visto na televisão. E, em terceiro lugar, o que nos surpreendeu, de certa maneira, e já colocamos em prática isso há muitos anos, é que o hotel tem muita animação, tem o palco, tem as noites de espetáculo, tem os locais. E eles são, então, as crianças aprendem e já são colocadas diante de um público. Aí elas se apresentam? Se apresentam no hotel, desde o café da manhã. Tem a noite agora, o grande espetáculo delas é o Per Sempre. Nós ensaiamos o coral de crianças, de 50 crianças, junto com o tenor da colônia, o Dirceu Pastor, que é outra revelação nossa, de 15 anos atrás. E eles cantam o repertório do Pavarotti, do Andrea Bocelli. E são um sucesso. E recebem. Ah! As crianças recebem, não cada uma individualmente, mas é feito caixinha delas, para depois elas fazerem os passeios, as excursões. Elas adoram. Mas elas não estão só no canto coral, elas estão com instrumentos agora, né? Agora, sim. Pois é, como é que está sendo equipado esse conjunto? Bom, nós recebemos uma verba da Petrobras, graças ao relacionamento que a gente tinha, tem com a Petrobras, em função da Fena Vinho, quando nós fizemos o casamento entre o vinho brasileiro e o petróleo brasileiro, é exemplo do que acontece na Argentina, em Mendoza. E daí recebemos 46 mil reais, e com isso compramos todos os instrumentos de sopro para uma orquestra filarmônica. E todos os instrumentos importados. A gente começou, na verdade, com 900 reais de flautinhas doces, porque todo o ensino da música começa com a flautinha doce. Mas vocês têm vários professores hoje? Uma equipe grande de professores. E moram em Bento? São de Bento? Não, praticamente nenhum é de Bento Gonçalves. Os professores de sopro são todos da orquestra de Teutônia. A orquestra municipal de Teutônia tem músicos extraordinários, e está a apenas 60 quilômetros de Bento Gonçalves. Então, ali nós temos os professores dos vários instrumentos de sopro da mais alta qualidade. E as crianças de bairro, depois de trabalharem praticamente um ano com flauta doce, elas estão atropelando os professores, Ivete. O talento é emocionante. Essas crianças são hiperativas, são muito, muito queridas. Então, a gente conseguiu os instrumentos de sopro dessa maneira, através da Petrobras. Aí conseguimos também ponto de cultura. Foi considerado o melhor ponto de cultura dos últimos anos em Bento Gonçalves. Pelo resultado que vem obtendo com as crianças, também deu para comprar alguns instrumentos. Mas a grande e a maior força nos veio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social nesta gestão, com o deputado Luiz Augusto Lara. Nós conseguimos a aprovação de um projeto da Lei da Solidariedade de 382 mil. Obrigado, Estado do Rio Grande do Sul. E com esses recursos, nós compramos todos os instrumentos completos por uma orquestra filarmônica de 90 componentes. Já está criada a orquestra? Já está, já estão estudando. Não está criada, não dá para apresentar. Eles começaram agora a estudar todos os instrumentos. A nossa previsão é que a orquestra já esteja razoável em três anos. Nos próximos três anos já vamos mostrar a orquestra que eu desenvolvi a ideia dela ser filarmônica, ser filantrópica. Tu falaste, né, do casamento com a Petrobras, do casamento do petróleo com vinho, etc. Tu deve ter descoberto todas as formas possíveis de casamento, né? Leite com pedra, vinho com petróleo e descoberto também todas as formas de buscar um dinheiro, como esse na Secretaria do Trabalho. Pois é, isso aí é toda uma vida. São 32 anos trabalhando e o projeto Caminhos de Pedra foi a minha primeira obra onde eu trabalhei com projetos culturais, leis de incentivo à cultura. E aí eu percebi o seguinte, Ivete, nesse bendito Brasil tem dinheiro. O que precisa é que a gente faça projetos, preste contas com seriedade e fazer uma vida, no meu caso, como a minha, que há muitos anos trabalho com projetos culturais, uma vida honrada de prestações de contas corretas. O dinheiro vem e a gente não precisa nem correr atrás, porque o desafio dos governantes é investir bem o dinheiro. Então, se eu ouvi falar isso, aquilo dos governantes, mas tem muitos governantes que são muito bons e que, quando sabem que tem alguém que sabe levar adiante e fazer o dinheiro, realizar coisas boas para a comunidade, tem dinheiro disponível. E eu decidi isso, aliás, há pouco tempo, em julho passado, estive nos Estados Unidos, e eu vi que a sociedade americana é mais ou menos isso. Ela não espera que o governo faça tudo. O cidadão, o empresário ou qualquer cidadão que tenha o tempo disponível, tenha paixão, desenvolve projetos, como eu vi em Miami, o Museu da Criança, maravilhoso, o Miami Children's Museum, com 80 professores ensinando as crianças, e é uma entidade privada. Como vi, o Museu de Ciências também de Miami. Então, assim, fiquei encantado. E como já estou com filhos criados, três filhos já vão tomando conta dos negócios da família, definir que eu vou dedicar minha vida a esse campo, porque isso me faz muito feliz. Então, tu já estás pensando em outras coisas, porque tu é o rei da invenção, né? Sim, estou pensando. O que dá conta para a gente? Conta para a gente o que está sendo alinhavado aí. Bom, a gente está doando uma área de um hectare para o Instituto.